São 11 horas e 47 minutos e vamos aqui para a atualização do caso Genivaldo. Vamos lá! Enfim, vamos lá! A Polícia Rodoviária Federal criou um documento com orientações sobre como lidar na abordagem de pessoas em crise de saúde mental. Uma pena, né? Poderiam ter pensado nesse documento antes da morte do Genivaldo. Aliás, esse tal documento não cita o caso do Genivaldo de Jesus Santos morto. Ele poderia ser um grande exemplo. Morto durante uma abordagem da Polícia Rodoviária Federal em maio deste ano em Umbaúba. E bem que poderia ser usado como esse exemplo clássico. Olha, vamos entender o que não se faz. É isso aqui, ó. O que nós fizemos com o Genivaldo. Tudo que não se deve fazer está nesses vídeos aqui, ó. Então, senhores e senhoras, por gentileza, estudem esse vídeo. Você lembra, o Brasil lembra, o mundo lembra, o Genivaldo foi morto ao ser preso no porta-malas da viatura da polícia. Genivaldo sofria de esquizofrenia. O documento da Polícia Rodoviária Federal foi assinado pelo diretor de operações do órgão e recomenda que os agentes não devem ameaçar a pessoa em crise, com prisão ou outras ameaças semelhantes para que não se gere assim o estresse emocional. O documento também fala que não cabe aos policiais diagnosticar pessoas mentalmente doentes. Não é da competência deles. Eles não têm essa competência. Eles não têm essa expertise, mas ajuda como eles podem reconhecer, lidar com essas situações, incluindo a orientação de pedir assistência ao SAMU e ao Corpo de Bombeiros. Eu, particularmente, estou aguardando o resultado final dessas investigações. Há quantas andas nós estamos o tempo todo, passo a passo, perseguindo essa informação a respeito do resultado final das investigações. E eu torço, eu torço realmente pela expulsão, eu torço pela punição exemplar dos envolvidos nessa operação da Polícia Rodoviária Federal. Você precisa ser responsabilizado pelo que você faz, pelas consequências dos seus atos, como dos meus atos também. A operação da Polícia Rodoviária Federal, que tirou a vida de um homem decente. A operação da Polícia Rodoviária Federal, que tirou a vida de um pai amoroso. A operação da Polícia Rodoviária Federal, que tirou a vida de um filho dedicado. A operação fatídica, horrorosa, malograda da Polícia Rodoviária Federal, que tirou a vida de um brasileiro. E quem é que vai pagar por isso? Quem é que vai pagar por isso?